Seja bem-vindo a mais uma conferência de imprensa sobre a Covid-19 nos Açores. As últimas 175 análises não revelaram no dia de hoje qualquer caso positivo. Há hoje sim a registrar seis recuperados, todos na ilha de São Miguel. De destaque para dois deles são provenientes do lar do Nordeste em São Miguel. Volto a lembrar que a ilha terceira já não tem qualquer caso positivo ativo. Uma vez que todos os doentes estão agora recuperados. Assim sendo, até ao momento, temos então 41 casos positivos nos Açores de Covid-19, como é hábito. Dentro de momentos, Tiago Lopes fará aqui o ponto de situação referente a esta pandemia no arquipélago. Boa tarde a todos. Encontrarámos para novo ponto de situação da evolução do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. Terminámos ontem, se bem se recordam, com 13 casos suspeitos. Em 13 casos suspeitos, em 215 casos, incluindo 202 no âmbito dos rastreios que estamos a realizar. Desses 13 casos suspeitos, 7 tiveram resultado negativo e 6 aguardam por colheita ou análise dessa mesma amostra biológica. Até às 0 horas de hoje deram entrada 11 novos casos suspeitos, 11 casos em 147 casos, incluindo neste número os 136 de rastreio. Sendo que desses 11 casos que deram entrada até às 0 horas de hoje, 9 tiveram resultado negativo e 2 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial. Assim por faz um total de 8 casos suspeitos neste momento na região, aos quais se juntam a 189, a aguardar também por colheita ou análise, mas no âmbito dos rastreios que nos encontramos a realizar. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 1148, temos hoje 955. Conforme já transmiti, nós das vigilâncias ativas, à semelhança dos casos suspeitos, fizemos a distinção daquelas que são referentes aos rastreios e, portanto, daí este número mais baixo que tem vindo a ser verificado agora nos últimos dias. Em termos dos internamentos, temos alterações ao dia de hoje. Temos atualmente 13 utentes internados em unidades de saúde da região, 12 no Hospital do Divino Espírito Santo, que registra hoje um número mais baixo de utentes internados, por via, infelizmente, de um óbito que foi registrado ao final da manhã de hoje, de um utente do lar do Nordeste do sexo masculino de 92 anos, a quem também toda a família e cuidadores prestamos as nossas sentidas condolências. E, paralelamente, dois casos de recuperação de dois utentes do lar do Nordeste do sexo feminino de 84 e 91 anos, que hoje viram concluída a sua recuperação da infecção provocada pelo novo coronavírus. Há ainda a registrar no Hospital do Divino Espírito Santo um outro caso de recuperação, neste caso de uma utente do Hospital do Divino Espírito Santo, que já se encontrava internada, sexo feminino de 59 anos e que hoje vê também a sua recuperação concluída para a infecção. Mantemos um caso ainda internado no Hospital do Divino Espírito Santo e da Ilha de Ceira e, portanto, por esta via temos, como eu disse há pouco, 13 utentes internados nas unidades de saúde da região. Em contexto domiciliário, registramos hoje também alterações, 27 é o número de pessoas neste momento infectadas pelo novo coronavírus que se encontram em recuperação em contexto domiciliário. Duas na Ilha do Faial, duas na Ilha Graciosa, três na Ilha do Pico e, agora, por via de casos de recuperação, igualmente registados na Ilha de São Miguel, 20 neste momento. Por via de três casos recuperados, neste caso, duas pessoas de sexo feminino, funcionárias do lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia do Nordeste, de 51 e 54 anos, e uma outra utente do sexo feminino do Conselho da Povoação, de 56 anos de idade. E, portanto, temos hoje registados seis casos de recuperação, o que eleva o número de casos recuperados na região para 89, sendo eles distribuídos em número de 59 casos recuperados na Ilha de São Miguel, 23, 26 do Conselho da Povoação, do Ponte de Algada, 5 do Conselho da Povoação, que o Conselho da Povoação que registra neste momento mais casos recuperados do que casos ativos, 4 na Ribeira Grande, 22 no Conselho do Nordeste, o Conselho do Nordeste que registra hoje também mais casos recuperados do que ativos, 1 no Conselho da Lagoa e 1 no Conselho de Vila Franca do Campo. De resto, mantemos o mesmo número de casos recuperados nas tantas ilhas, 11 na Ilha Terceira, 7 no Pico, 6 em São Jorge, 3 no Feial e 3 na Ilha Graciosa. O número de óbitos com o óbito hoje registado eleva-se para 16, até o momento, registados na região, e o número de casos positivos ativos situa-se atualmente em 40 casos positivos ativos, distribuídos por 32 na Ilha de São Miguel, 3 no Pico, 1 em São Jorge, 2 no Feial e 2 na Graciosa. Desde o início do surto, até o momento, na região já foram testadas 9.773 pessoas, desses 9.773 testes realizados, 9.431 tiveram resultado negativo, 197 aguardam, conforme eu disse há pouco, destes 197, 8 são os casos despeitos que referi, e incluem-se também os 40 casos positivos ativos, os 89 casos recuperados e os de 6 óbitos registados. Em termos de profissionais de saúde, temos atualmente 2.822 profissionais de saúde testados na região, 2.773 com resultado negativo, 10 positivos ativos por via dos casos recuperados hoje registados, que leva o seu número para 16, e 23 aguardam ainda por colheita e análise laboratorial. Fazendo só aqui um ponto de situação também relativamente ao lar de idosos, dos 38 casos positivos registados, temos então os 11 óbitos, 14 recuperaram, 13 ainda ativos e 14 com teste até o momento negativo para a infecção pelo novo coronavírus. E feito o ponto de situação, deixaria espaço para poderem colocar algumas questões. Boa tarde. Eu tenho a impressão que já foram solicitadas essas informações durante a manhã em relação às quarentenas obrigatórias, aos confinamentos obrigatórios. O caso não tem disputado algumas dúvidas. E a pergunta ia no sentido de perceber quais são as exceções que estão, digamos, em cima da mesa quando recebem os pedidos, quais são as exceções que têm normalmente resposta positiva, digamos assim? Se há alguma categoria de exceções que se possam enquadrar nestes pedidos? As exceções estão previstas na resolução do Conselho de Governo, número 77, de 27 de março, onde no seu ponto 2 estão previstos casos de força maior para serem excecionados de erudição da unidade hotelena. E, nesse sentido, desde a publicação dessa resolução, em 27 de março deste ano, todas essas causas de força maior, como devem compreender, são avaliadas e aferidas casuisticamente, sendo que, de forma a tentar responder à sua questão, poderemos englobá-las em motivos da área da saúde, do foro judicial, do foro laboral, sem esquecer alguns casos de vida ou de morte, para tentar melhor clarificar, alguns pedidos, por exemplo, de pessoas que pedem para serem excecionadas para poderem acompanhar o funeral de um familiar. Desde a publicação da resolução, tal como ontem referi para os pedidos também de deslocação em Terilhas, da sua fundamentação, os fundamentos e os motivos são diversos, são variados, mas, em todos os casos, são avaliados e aferidos casuisticamente, atendendo, por um lado, à situação epidemiológica do contexto onde a pessoa está ou onde chega e faz esse pedido, e, por outro lado, pelo motivo individual que suscita esse mesmo pedido. E, portanto, é nessa lógica que são avaliadas e, depois, excecionadas algumas das situações. Consegue-nos dizer quantas exceções houve desde o fim de março, desde que começaram com as quarentenas obrigatórias? Posso-lhe dizer de forma genérica, não tendo o número bem preciso, mas andará à volta aí dos 5% do número de casos excecionados, relativamente, comparativamente com os outros casos que não foram excecionados neste momento na região. Eu acho que as medidas que são tomadas na região têm também em conta a evolução do surto no território continental. Tendo em conta estas circunstâncias, perguntar-lhe que cenário é que tem que ver no continente português para que haja ainda o maior alívio na região, nomeadamente ao nível das quarentenas obrigatórias e, inclusive, da movimentação do tráfego aéreo, portanto, mais voos. Que condições no continente português é que tem que a Autoridade de Saúde Regional ver? Pois, as condições a nível do território continental não bastam apenas e só para ponderarmos o eventual alívio das medidas aqui na região, porque, falando concretamente de ligações aéreas, importa, muitas das vezes, depois também ponderar e foi esse trabalho que no início do surto aqui na região se bem se recordam que nós fizemos com a definição de caso suspeito, ou seja, pelo facto da pessoa ter, por um lado, critérios clínicos, os ditos sinais ou sintomas de infecção respiratória, febre, tosse ou dificuldade respiratória, aos quais associámos os critérios epidemiológicos, ou seja, uma pessoa que, chegasse à região, apesar de embora tenha partido de Lisboa ou do Porto, importava-nos, nomeadamente através das delegações de saúde que faziam essa triagem, nas portas de entrada da região, saber se a pessoa era oriunda ou tinha contactado com alguém proveniente de algum país ou de alguma área a nível território continental, considerada como uma área de transmissão local. E, portanto, neste momento, aquilo que nós iremos fazer é, de certa forma, um regressar, há umas semanas atrás, e há um mês e pouco, dois meses atrás, precisamente também nessa avaliação que é feita, porque com o progredir do levantamento de medidas em território continental e em países vizinhos, a nível europeu e não só, teremos que voltar novamente a introduzir esta variável na equação, que é os critérios epidemiológicos, de onde é que os passageiros provêm, não obstante, como eu estava a dizer, de sabermos que vem de um voo que faz a ligação entre o continente Lisboa-Porto e a região autónoma do Açores, através do aeroporto Ponteira-Algada ou do aeroporto das Lages, mas temos que saber, efetivamente, de onde é que a pessoa provém, se bem que, como o fórum já foi discutido e ao longo destas semanas tivemos a oportunidade de várias vezes falar sobre essa subjetividade e tivemos mesmo até um caso, como todos sabem, se recordam, de um caso positivo, que furou todo o mecanismo que nós tínhamos implementado para chegar aqui à região, pese embora tínhamos essa fragilidade de termos que considerar aquilo que são as declarações de todos os passageiros que chegam à região, porque não conseguimos, efetivamente, policiar cada um e saber o seu passado nos últimos dias ou nas últimas semanas antes de embarcar e deslocar-se para a região. Mas é esse trabalho que nós temos de voltar novamente a implementar e, portanto, só para dar concluído e ir respondendo à pergunta, independentemente da situação epidemiológica a nível do território continental, importa-nos também situação epidemiológica nos países vizinhos e que tenham ligações aéreas para o nosso país e, depois, consequentemente, aqui para a região, para evitarmos, efetivamente, novos casos que possam ser portadores do novo coronavírus e, assim, colocar novamente a região em risco com possíveis novas cadeias de transmissão a nível local. Já que se fala de reaberturas, novos momentos de perspectivas, há um Conselho que ainda continua em cerca sanitária, o do Nordeste, que dá um pouco também ao número de casos positivos ativos e também continuam, pelo menos, até 31 de Maio, que a Satera Souros tinha dito, tinha revelado que não iria fazer os voos interilhas normais, de passageiros. O que eu quero saber é se já, quer nas cercas do Nordeste, quer na circulação interilhas, se já os dados dos últimos dias já lhe dão uma perspectiva de quando é que estas duas situações se podem alterar? Temos que avaliar em conjunto. Da minha parte, tenho estado em articulação com os membros do Governo Regional, no sentido de vermos por áreas, efetivamente, quando é que podemos introduzir medidas adicionais de flexibilização e de maior circulação ao nível regional. Quer entre Conselhos, quer entre trilhas, quer entre a região e o exterior da região. E isso, efetivamente, ao longo dos últimos dias tem vindo a ser mais favorável. o cenário que nós temos atual por via do número de casos de recuperação, do número de casos positivos registados. E é uma situação que, conforme nós já temos dito, estamos a avaliar constantemente no sentido de, pelo menos enquanto vigorarem algumas destas medidas, nomeadamente a cerca sanitária, nomeadamente as restrições ao nível de ligações também aqui na região interilhas, para depois, findando também esses períodos, voltarmos a ter informação suficiente para ser tomada uma decisão na sua renovação ou na sua cessação e, como eu disse, eventual flexibilização dessas medidas. E esse trabalho de acompanhamento estamos a fazê-lo em consonância com todos os departamentos do Governo Regional e, assim que possível, dentro daquilo que é a evolução da situação epidemiológica na região, iremos comunicar eventuais alterações que possam vir a ser necessárias. As datas que estão hoje em vigor são 31 de maio para os voos da Santa e, em relação à cerca do Nordeste, tem alguma data? A cerca do Nordeste também, dentro daquilo que foi a sua renovação, a sua renovação, ou, neste caso, a sua manutenção por via da cessação dos cercos sanitários nos restantes concelhos, irá a perdurar por mais alguns dias e, como eu estava a dizer, atendendo ao cenário atual neste momento que nós temos no Conselho do Nordeste, como eu estava a dizer, temos mais casos recuperados do que positivos ativos, não temos mais casos positivos ativos registados no Conselho, cada transmissão terciária e quaternária, como eu disse, está confinada, está muito restrita. Os testes que recentemente fizemos aos utentes que ainda permaneciam até há pouco tempo na estrutura residencial para idosos e que foram transferidos para o Centro de Saúde do Nordeste tiveram todos o resultado negativo, mas de qualquer das formas temos que aguardar aqui mais alguns dias para, como eu disse, se tudo correr bem, conseguirmos concluir o planeamento que nós fizemos para o regresso à normalidade também no Conselho do Nordeste. Questões do Correio dos Açores. O caso positivo de sábado foi autorizado a ter menos dias de quarentena e, se sim, quais as exceções em que isso está previsto? Não foi excepcionado a ter menos dias de quarentena. As quarentenas estão bem definidas relativamente aos seus timings e as exceções foram aquelas que eu referi há pouco. Também do Correio dos Açores já foi contatado a toda a rede de contatos com este caso? Sim, nós, dentro do trabalho que ontem foi logo encetado, posso-vos dizer que neste momento dos testes realizados todos eles tiveram resultado negativo, portanto, é um caso importado na região. Também do Correio dos Açores, com a abertura das igrejas as festividades religiosas de verão vão ser autorizadas e em que moldes? Sobre isso, nós já emitimos uma circular relativamente aos cultos religiosos e que eu aconselho vivelmente a todos os interessados a lerem e a consultarem nomeadamente ou na página da atração regional ou na página dedicada do Governo Regional ao Covid-19 e que, efetivamente, chama a atenção para a não realização de algumas desses ajuntamentos por via da fase de contenção em que nos encontramos e, portanto, todas essas festividades compreendendo a sua importância e a sua pertinência devem ser devidamente ponderadas e enquadradas à luz daquilo que são as orientações e recomendações neste momento que vigoram na região e que já foram publicadas através da Direção Regional da Saúde. Do Ossoriano Oriental relativamente às sessões das quarentenas, já referiu que eram 5%, quais foram essas sessões e quantas dessas sessões positiveram como o caso de ontem? Até ao momento só uma, foi precisamente este primeiro caso desde o final de março, sem esquecer, se bem se recordam que há umas semanas atrás também três passageiros, se não falha a memória, que se encontravam em unidade hoteleira e que também, à semelhança deste caso, também foi feito o teste diagnóstico no final do cumprimento da quarentena para despiste de possível infecção para o novo coronavírus e que verificámos que positivaram e que, entretanto, até já recuperaram. Mas, até ao momento, foi o único caso registrado em mês e pouco. Também do Ossoriano Oriental, o jornal recebeu a informação que o caso positivo anunciado ontem é de um inspector regional das finanças. Qual foi o quadro clínico familiar do caso positivo de ontem que justifica o cumprimento da quarentena no domicílio? Bom, falar, colocar em uma série de situações, quadro clínico, pessoal, individual e, portanto, não irei falar sobre qualquer um deles, restringindo a eventual publicitação de questões individuais e particulares e, portanto, reserva a privacidade também do caso positivo que foi comunicado. Da Rádio Horizonte, um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto diz que a maioria dos diagnosticados com a doença não tiveram sintomas associados ao novo coronavírus. Nos Açores, é possível adiantar se a situação é similar? É de certa forma, se bem que não podemos encontrar muitas similitudes entre os diferentes contextos em que o surto teve o seu impacto. O que é certo é que nós tivemos duas fases distintas nomeadamente aqui na região em que duas fases ou três fases se calhar melhor até dizendo numa fase inicial em que, como eu disse há pouco, nós associámos critérios clínicos aos critérios epidemiológicos para definir aquilo que poderia ser um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus. Depois, numa fase posterior apertámos mais essa malha incluímos mais áreas de transmissão local, mais países, mais regiões como o território continental nos critérios epidemiológicos. Depois, deixámos os critérios epidemiológicos em determinada fase, nomeadamente quando o Portugal continental entrou em mitigação e introduzimos apenas e só os critérios clínicos, bastava apenas e só praticamente ter sinais e sintomas de infecção para nós fazermos testes de despiste de infecção pelo novo coronavírus. Isto correspondeu, digamos, a duas fases e agora uma terceira que já é do vosso conhecimento, a partir do momento em que começámos a fazer rastreias organizadas e, portanto, toda esta questão relativamente à sintomatologia ou não sintomatologia, os ditos assintomáticos ou sintomáticos, depois acabo por ficar aqui um pouco misturada, atendendo às diferentes vias de atuação que nós tivemos neste momento na região. Isto para dizer que não nos exigimos, tal como já tive a oportunidade de dizer anteriormente, quando a Organização Mundial da Saúde, através do Diretor-Geral, referiu em determinado dia a célula de expressão do testar, 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 eu referia sempre ao testar, 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 os casos suspeitos e, portanto, os casos suspeitos englobavam critérios clínicos e epidemiológicos e nós na região já estávamos a ir para lá dessa recomendação da Organização Mundial da Saúde e estávamos a testar mesmo até pessoas sem sinais ou sintomas de infecção respiratória. Também da Rádio Horizonte, a deslocação de médicos especialistas aos Açores poderá enfrentar problemas com o retomar também no continente dos diversos serviços hospitalares, sendo que a maioria dos médicos especialistas que vêm ao arquipélago trabalham em hospitais do continente que também querem atender os seus pacientes. Nós, neste momento, estamos numa fase de retoma, de regresso à nova normalidade, como já foi dito. E, neste momento, aquilo que nós estamos a trabalhar precisamente é até e que nos importa com maior brevidade dentro daquilo que são os recursos existentes no Serviço Regional de Saúde e que dão resposta às situações que o mesmo vai enfrentando, é nomeadamente a deslocação de especialistas interilhas, nomeadamente das unidades hospitalares para as ilhas sem hospital. E é nesse sentido que também, neste âmbito muito concreto, estou a ser ponderadas e já foram excepcionadas também algumas situações para que exista essa deslocação de especialistas às ilhas sem hospital e possam dar a devida assistência médica aos assessorianos e às assessorianas. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar atendendo aquilo que é, neste momento, o enquadramento epidemiológico da região com várias ilhas sem casos registados nas últimas semanas, algumas delas há mais de um mês ou outras com dois meses e é nesse sentido que nós agora estamos a fazer essa retoma e numa fase inicial e prioritária proceder a essa deslocação de especialistas interilhas, não invalidando todo o trabalho que irá ser feito e que está a ser feito neste momento também para trazer especialistas de outras especialidades médicas e que exercem funções em território continental e em outras unidades de saúde para que possam colaborar com os seus colegas ao nível regional e proceder à dita retoma da atividade assistencial com a maior brevidade possível. Mas isso, como eu estava a dizer, tem sempre um enquadramento epidemiológico que nós temos de atender, saber onde é que os profissionais de saúde provém, qual é o seu histórico também dos últimos dias das últimas semanas e é esse trabalho que nós estamos a fazer com a maior brevidade e maior diligência para darmos a melhor resposta dentro do mais curto espaço de tempo possível. Também na Rádio Horizonte questionam, a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defendeu a definição urgente de um calendário para a retoma do turismo, contemplando a apertura das ligações internas e com o exterior e o fim da quarentena dos viajantes. Isto vai ser possível num curto espaço de tempo? Isso vai ao contrário daquilo que eu respondi há pouco, é do trabalho que está a ser feito em conjunto com os diferentes departamentos do Governo Regional e o turismo é um deles e, portanto, é nesse sentido que nós estamos a trabalhar e a preparar e a planear devidamente esse regresso e, portanto, é um trabalho que irá ser feito igualmente com todos os parceiros ao nível social nos quais se incluem nomeadamente as camas do comércio e que oportunamente também daremos nota de novos o desenvolvimento. Concluída mais uma conferência de imprensa, há então hoje a lamentar sim um óbito. Uma idosa proveniente do lar do Nordeste não tinha sido anunciada no comunicado desta manhã e agora Tiago Lopes fez aqui esse ponto de situação que hoje há a lamentar sim um óbito. São então agora 40 casos positivos. Destes 40 casos positivos, 13 estão internados nos hospitais de Ponta Delgada Doce e um no hospital da Ilha Terceira. São 89 recuperados e 16 óbitos até ao momento. Amanhã voltamos para mais uma conferência de imprensa aqui no Solar dos Remédios em Angra, do Grujo. do Grujo. do Grujo. do Grujo.